O deputado Osmar Vicentini, do União Brasil, entregou ao maestro José Nilo Valle o certificado concedido durante a sessão solene da Assembleia Legislativa, que comemorou os 60 anos de emancipação de Guabiruba e Botuverá. O maestro foi um dos homenageados na solenidade pela composição do hino de Guabiruba, oficializado por lei municipal de maio de 1969. Ao fazer a entrega do certificado pessoalmente, o parlamentar destacou a contribuição do maestro para a cultura de Guabiruba e também de Santa Catarina. O que mais vale, prospera na vida, é o reconhecimento de tudo. O dinheiro não é a felicidade, mas o momento também do livro. Muito obrigado, professor. Farei a leitura de certeza, conhecimento da terra de onde veio meu bisavô, chamado antigamente El Ferro. Meu avô sempre falava o nome El Ferro de Nova Trento. E pelo hino de Guabiruba que fez e outros hinos que a gente sabe da história, da fanfara do Estado também, o senhor coordena ainda. Enfim, é um momento muito orgulhoso para mim e para o Estado e para todo o pessoal que trabalha nesse sentido do ser humano. Em agradecimento, o maestro entregou ao parlamentar uma cópia da primeira antologia da Academia de Letras de Nova Trento, da qual é integrante. José Nilo Valle também falou sobre a emoção em receber o reconhecimento do parlamento catarinense. Qualquer pessoa na vida que faça alguma ação em prol da sociedade, ela se sente muito honrada quando é reconhecida. E, em primeira mão, penso que a atitude da LESC e da presidência e também a iniciativa do deputado Osmar Vicentini me trouxeram a certeza de que a minha trajetória está valendo a pena.